Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nocaute, mais um palpitão do nocaute, a gente vai palpitar hoje aqui junto com os nossos amigos para o UFC, este evento aí, UFC 248 Israel Adesanya contra IOL Romero valendo o cinturão do peso médio e também tem duelo valendo o cinturão do peso palha entre a Joana Sopa de Letrinhas e a campeã Weili Zhang. Então a gente vai palpitar aqui, vamos trazer aqui os nossos palpites aí para este evento junto com o Vini do canal Diretaço, link do canal Diretaço aqui na descrição, Rodrigo Tanuri do canal MMA Pride Brasil, além também do pessoal do nocaute cast, o Davi Carvalho e toda a equipe e os nossos amigos do canal Contra Golpe André e também Lêner, link do Contra Golpe aqui na descrição, tá bom pessoal? Vão lá e sigam todos os canais que estão com a gente aqui no palpitão. Antes do palpitão aqui do pessoal, vamos conferir o placar aí, como é que está o placar aqui do nosso palpitão, olha aí. Na primeira posição temos o André do canal Contra Golpe com 12x4, depois temos o Davi Carvalho do nocaute cast, o Rodrigo Tanuri do MMA Pride Brasil e o Vini do canal Diretaço, todos empatados com 11x5. Depois, na quarta, quinta e sexta posição, temos ali o André G do nocaute cast com 16x, o Gabriel Sater também do nocaute cast com 16x, Zé Augusto do nocaute com 16x, Lêner do canal Contra Golpe com 8x4 e também o Mestre Orsano do nocaute cast com 7x9, são os participantes aqui então do nosso palpitão. Tá atualizada então aqui a classificação do nosso palpitão, tá bom? Agora vamos lá então conferir aí os palpites do pessoal, tá bom? Vamos lá! E aí pessoal do canal nocaute, Davi Carvalho do nocaute cast pra deixar minhas apostas aqui pro UFC 248 que vai rolar no próximo final de semana. Já na luta principal, Israel Adesanya vai encarar o cubano e eu e o Romero, uma luta aqui, todo mundo tá curioso e ansioso por essa luta, independente se vale a justificativa e pro Romero tá disputando o cinturão ou não. Mas eu vou de Adesanya, eu ainda, colocando friamente aí no papel, eu e o Romero, um cara já de 42 anos com algumas derrotas vindo aí em sequência e contra um rapaz novo aí com um cartel no kickboxing muito bom, no UFC com 18 vitórias também, eu não tenho como ir contra esses números do Adesanya, então eu vou de Adesanya e eu acho que ele vai conseguir um TKO lá pelo quarto round. Na coluta principal, o Elisang vai também defender o cinturão dela contra a Joanna polonesa, eu tô curioso pra ver como vai ser esse retorno da Joanna, se ela vai mostrar que ela retornou num momento melhor da carreira, diferente do que ela tava passando nas últimas lutas, mas eu vou apostar de o Elisang, eu acho que ela é muito forte, muito troncuda, ela é muito rápida, mas também é uma luta que vai mostrar quem que é o Elisang, se é aquela que venceu a Batistaca ou as outras que fez vitórias, mas não tão empolgantes como a última luta que garantiu o título pra ela. Agora tem uma luta do brasileiro também, o Alex Cowboy, que vai encarar o Max Griffin, é uma luta interessante também, dois lutadores que estão ali com muita sequência de derrotas seguidas, tá os dois já pendendo ali, quase passando RH, é uma luta que vai representar muito pra cada um também, mas eu vou de Cowboy porque eu acho também questões pessoais dele fora do octógono, fizeram ele entrar numa situação, num momento ruim da carreira, vamos ver se ele recupera aí. E também tem um outro brasileiro aí, um nome nos médios, Rodolfo Vieira, o caçador de faixas pretas lá do Jiu-Jitsu, que vai encarar o Saparbek Safarov. E esse Safarov aí é um russo bem safado também, não é daqueles russos que o pessoal costuma ter medo, é um cara que vem de Sambô, mas eu acho que o Rodolfo Vieira tá crescendo cada vez mais, eu acho que ele é um grande nome aí da categoria pro Brasil, então eu vou de Rodolfo Vieira que também vou apostar numa finalização. Ah, e Mestre Orsano, o nosso couro ganhou, infelizmente você não tá aqui, mas vou lançar aqui, pessoal, lança nos comentários se você é a favor do Mestre Orsano voltar, hashtag FicaMestre ou hashtag XuporSano. Firmeza? Um abraço, pessoal. Fala, rapaziada! Aqui é Mestre Orsano, novamente aí para o palpitão do canal Nocaute. Meu Deus do céu! Artigo 1281, xingar a torcida a falar mal do U vai morrer, punição de um evento do palpitão. E não fique de mimimi, tá? Eu sou brasileiro com muito orgulho. Eu vou mandar o recado pra ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Fala, galera, beleza? Lêner aqui do canal Contra Golpe. Eu vim aqui pra dar os meus palpitões da semana do UFC 248, e a gente vai ter nessa noite a disputa de Cinturão dos Médios entre Israel Adessânia contra o Rio Romero. Luta bem complicada, mas eu acho que a técnica do Israel Adessânia vai falar mais alto do que a potência e o poder de nocaute aí do Rio Romero. Eu acho que o Adessânia defende o seu Cinturão, então o meu favoritismo tá com o Adessânia. No co-evento a gente vai ter aí a Joana Yeddecek enfrentando a Willy Zeng, que é a atual campeã, vai defender o seu Cinturão. Essa luta também não tá fácil de opinar, mas eu acho que a técnica mais apurada da Yeddecek vai contar mais alto, e ela vai sair como campeã nessa noite. Outra luta é a do Alex Cowboy, que vai enfrentar o Max Griffin. Cowboy não vem numa grande fase, mas como eu acredito que o Griffin vai querer trocar com o Brasileiro, acho que o Cowboy vai levar uma vantagem e vai acabar saindo com a vitória. Então o meu favoritismo tá com o Alex Cowboy. E a última que a gente vai comentar aqui é a do Rodolfo Vieira, que vai enfrentar o Saparbek Safarov. Eu não acho que vai dar pro russo, não. O Brasileiro vem aí com tudo, ele tem um jiu-jitsu de alto nível, e eu acho que ele vai fazer o beabá como ele vem fazendo nas suas lutas, que é encurtar, quedar e tentar finalizar, e eu acho que ele vai acabar finalizando o Safarov no final das contas. Então é isso aí, galera. Esses são meus palpites pra essa semana. Até a próxima e um abraço. Fala pessoal do canal Nocaute, aqui quem fala é o Vini, do canal Diretaço. Estou aqui para dar os meus palpites para o UFC 248, começando pela luta principal, Adesanya contra Yuel Romero. Pra mim o favorito, e o meu palpite é Israel Adesanya. Eu acho que o campeão mantém o cinturão. Eu acho que ele tem uma trocação melhor, uma movimentação melhor, tem vantagem de vergadura, vantagem da idade também. O Yuel Romero geralmente não usa o wrestling, então eu acho que tudo se encaminha para a vitória do Adesanya. Claro que o Romero tem chances com a mão pesada, joelhadas e coisas do tipo, mas analisando a probabilidade, na minha opinião, o Adesanya tem mais chances de vencer. Na segunda luta, que também envolve cinturão, Weili Zeng contra Ioana. Eu acho que a Weili Zeng, que é a atual campeã, deve vencer. O meu palpite também é pra ela. A Ioana é uma excelente lutadora, tem um volume de golpes excepcional, foi uma campeã dominante, mas eu acho que a Weili Zeng tem uma trocação boa também. Não tão boa, mas também tem uma trocação boa. Ela tem muita força física, ela tem um bom jogo de quedas. Enfim, eu acho que o pacote como lutadora é muito mais completo. Então, a Ioana é mais unidimensional, na minha opinião. Ela defende bem as quedas, tem outras características, mas eu acho que no geral, como lutadora de MMA, eu acho que a Weili Zeng é mais perigosa. Eu acho que no momento ela está melhor, eu acho que ela deve acabar vencendo. Então, esse é o meu palpite. Na próxima luta, temos brasileiro Alex Cowboy contra o Max Griffin. Os dois não estão numa boa fase, muitas derrotas. Os dois correm sérios riscos de demissão, inclusive, se perder a luta. O Cowboy é o favorito nas bolsas, mas eu vou com a Zebra. Eu vou com o Max Griffin. Eu acho que o Max Griffin, inclusive, como ele disse nas entrevistas, ele vai acabar usando o gás ruim do Cowboy contra ele. Então, ele é um cara que luta com a guarda alta. O Max Griffin usa bastante os Jebs, é um cara forte fisicamente, é um cara que nunca foi finalizado. Então, é uma coisa que o Cowboy poderia fazer que não vai ser tão fácil. Então, eu acho que o Max Griffin vai conseguir cansar ali o Cowboy. O Cowboy é um cara que é muito explosivo. Então, eu acho que o Cowboy, às vezes, pode acabar mais uma vez perdendo ali no gás. Eu espero estar errado, mas o meu palpite aí é para o Max Griffin. E na próxima luta, Rodolfo Vieira, brasileiro também, contra o Saparbek Safarov. Saparbek Safarov, que era meio pesado, agora vai lutar no peso médio. O Rodolfo Vieira, que é um cara do jiu-jitsu, muito bom, estreou com vitória, etc. Mas, mais uma vez, eu vou com a Zebra. Mas por quê? Porque eu sou anti-brasileiro ou coisa do tipo? Não, porque o Saparbek Safarov tem uma boa defesa de quedas, segundo o site oficial da UFC, 100% de defesa de quedas. E ele é um cara que, como eu disse, era do meio pesado. Então, ele é um cara forte fisicamente, é um cara que consegue manter a distância, é um cara que, se precisar, ele consegue muito bem defender as quedas, mas também consegue derrubar. Eu não acho que ele vai derrubar, porque não vai ser legal ele acabar derrubando, é muito perigoso. Então, eu acho que o Rodolfo Vieira, apesar de ser excelente no jiu-jitsu, vai ter dificuldades de colocar para baixo. Mas, enfim, esses foram os meus palpites. Deixem os palpites de vocês aqui nos comentários. Valeu! Fala, pessoal! Eu sou o Rodrigo Tanuri, do canal MMA Praze Brasil. E, antes de tudo, gostaria de convidar os amigos a também se inscrever no meu canal. E vamos lá, né? Palpitão, hein, UFC 248. Bom, na luta principal entre o Adesane e o Romero, cara, primeiro de tudo, não acho que essa luta foi justa. O Romero vem com uma sequência de derrotas ali, que isso aí me impediria de classificá-lo como desafiante. E, assim, 12 anos de diferença, né, gente, de idade. Romero com 42, Adesane com 30. Então, assim, por mais que o Romero seja uma luta dura para qualquer um, né, basta ver o que ele faz ali com os adversários, que realmente ficam mal depois de enfrentá-lo. Cara, com 42 anos, depois de várias guerras que ele já traçou, eu acho que, num piscar de olhos, esse fio aí pode virar. E eu acho que o Adesane é o lutador ideal para mostrar isso. Sou fã do cubano, adoraria que ele vencesse, né, para se tornar campeão aí depois de tantas oportunidades. Mas, assim, eu acho que o Adesane é um striker muito gabaritado, possui um arsenal de golpes, ele é bastante criativo e muito confiante. Como o Romero tem cada vez mais negado o wrestling que ele possui de alto nível, né, querendo se testar em pé, eu acho que não vai dar certo para ele, ele vai acabar nocauteado, Adesane é nocauteado. O Common Event será mais uma luta entre mulheres, né, dessa vez uma importantíssima e capaz que seja uma das melhores lutas femininas do ano, né, que é o confronto entre a Zheng Weili e a Ioana Yedretet. É, assim, vai ser uma lutaça, inclusive eu acho até que é a luta do bem contra o mal, né, porque se a gente lembrar o que aconteceu, a Ioana falou e fez uma piada lá sobre o coronavírus, na China, a campeã não gostou, então, assim, elas que já estavam meio que em atrito, isso daí aumentou ainda mais a rivalidade, então, assim, vai ser uma luta realmente de ódio, são duas lutadoras que gostam da luta em pé, a Ioana gosta muito mais de apostar no volume e no cardio, né, mas a chinesa, por sua vez, ela tem muito poder, tá com um cartel incrível, né, de 20 vitórias e uma derrota só, mas, assim, eu acho que a Ioana já foi mais lutadora, já foi mais temida, hoje em dia eu não vejo ela com tanto ímpeto quanto ela já mostrou, então, assim, vou acreditar na chinesa, que eu acho até que o pessoal tem subestimado muito ela, mas eu acho ela uma lutadora diferenciada, então, vou com a Zheng Weili por decisão unânime. É, a luta entre o Alex Cowboy e o Max Griffin, primeiro de tudo, podemos esperar uma guerra, isso aí é garantia e até curioso, né, porque o Alex Cowboy vem de três derrotas seguidas, o Max Griffin também vem mal, mas é aquilo, eles não sabem fazer outra coisa, não esperem alguma estratégia deles, eles vão cair pra mão mesmo, e é isso que a galera gosta de ver, né, porém, infelizmente, eu vou inventar aqui, eu acho que o brasileiro, se cair pra esse jogo, eu acho que tende a dar ruim pra ele, eu acho que o Max Griffin é um cara mais resistente, mais vigoroso, então, ele, só esse fato dele não se cansar tanto, eu acho que isso aí já meio que o põe com uma certa vantagem, uma leve vantagem, então, depois de uma guerra, eu vou apostar aí no americano, tendo o braço levantado, fazer o quê? Pra fechar, nem vou inventar, já vou inventar, na luta entre o Rodolfo Vieira e o Saparbek Safarov, cara, vou de Rodolfo Vieira por finalização, até porque o Saparbek Safarov é um daqueles russos que não botam medo em ninguém, tá? A gente sempre teme, né, sempre tem uma estima pelo exército russo, mas assim, esse russo aí não é de nada, olha só quem tá falando, é como se eu fosse muita coisa também, mas assim, o Rodolfo Vieira tá muito bem, é um grande nome aí do Brasil aí pro futuro, o problema dele mais vai ser bater o peso do que propriamente o adversário, então, finalização pra ele. Fala, galera do canal Nocaute, beleza? Aqui André do canal Contra Golpe, mais uma semana, mais um palpitão, dessa vez vamos falar do UFC numerado, UFC 248, só tem lutão, vamos falar da luta principal, a gente tem aí Israel Adesanya, que vai enfrentar Yoyo Romero, valendo o cinturão dos pesos médios do UFC. Nessa luta, eu vou contra as bolsas de apostas, eu vou de Yoyo Romero, eu acho que ele vai trazer tudo que ele tem pra dentro do octógono dessa vez, já batendo a trave várias vezes, mas dessa vez eu acho que o Cubano leva o cinturão pra casa. Na segunda luta, vamos falar de Willy Zeng, que vai enfrentar Yohana Yedacek, outra luta valendo cinturão, outra vez, vou contra as bolsas de apostas, eu vou de Yohana, eu acho que a Yohana vai conseguir controlar a distância e não vai ser levada pro chão, então eu acho que ela vai conseguir circular e levar este combate. A terceira luta, a gente tem brasileiro, a gente vai ter o Alex Cowboy, ele que vai enfrentar o Max Griffin, o Cowboy vem de três derrotas seguidas, o Griffin também não vem lá em grande fase, mas eu acho que o Cowboy vai de lutador e tem lenha pra queimar nessa categoria, então eu vou de Alex Cowboy. E meu último palpite é a luta do Rodolfo Vieira, ele que vai enfrentar o Saparbek Safarov, o Safarov que era da categoria dos meios pesados e desceu pros médios, vai enfrentar um cara que é indigesto no chão, eu acho que o Vieira vai conseguir levar a luta pro chão e conseguir finalizar, então mais uma vitória pro brasileiro Rodolfo Vieira por finalização, a segunda dele dentro do UFC. Esses são meus palpites, a gente se vê semana que vem, um abraço e até mais! Fala rapaziada, tudo certo? Aqui é André G, mais uma vez trazendo os meus palpites pra esse grande evento do final de semana, o UFC 248, Israel Adesanya vs. Yoel Romero, grande luta, mas eu vou começar aqui pelas lutas de baixo, tá? Primeira delas, das quatro que nós vamos apostar hoje, teremos o brasileiro multicampeão, faixa preta de jiu-jitsu, todos os títulos que você puder imaginar na arte suave, ele tem, tô falando de Rodolfo Vieira, vai pegar aí o russo Safarbek Safarov, que não é essa Coca-Cola toda, dentre os russos, acho que ele é o pior, e olha, tô apostando aí numa vitória tranquila do brasileiro, finalização dentro dos dois primeiros roundes. Luta seguinte, Alex Cowboy e Max Griffin, dois caras que estão fazendo aí uma disputa pra ver quem continua dentro do UFC, já que estão ambos vindo de sequências terríveis. Vou apostar no brasileiro que já mostrou algumas ferramentas a mais dentro do octógono e acredito que ele tem o suficiente pra bater o Max Griffin nessa contenda. Agora, as duas lutas principais, poxa, disputas de cinturões, estamos sendo agraciados aí com a presença de Weili Zhang, ela que teve que driblar o coronavírus pra fazer essa disputa com a Joana, polonesa, e a Joana, olha, vou te falar, andou falando umas groselhas aí, que é melhor a gente esquecer e focar na luta, porque a polonesa tem sim ferramentas o suficiente pra manter essa luta em pé, escapar ali do jogo de chão da campeã, e a gente sabe da qualidade dela, uma das melhores strikers que existe dentro do MMA, e ela tem, pelo menos na minha visão, o suficiente pra bater e levar o cinturão de volta lá para a Polônia. Luta principal? Easy. Rapaz, que confusão que você se meteu, hein? E Joel Romero é rampado difícil. E olha, tá todo mundo aí falando que, poxa, ele não devia, não merecia, né, essa disputa de cinturão, mas eu sei que todo mundo quer ver essa luta, pelo menos eu quero. E olha, vou falar, ser sucinto aqui, porque, rapaz, é muita coisa pra se analisar nessa luta, e eu vou fazer meu chute, realmente um chute, simplesmente apostando aqui na juventude, na melhor qualidade de striking do Israel Adesanya, acredito que ele vai conseguir manter esse cinturão e estender o seu reinado aí dentro do UFC. Pessoal, valeu, um abraço e até a próxima semana. Olá, meus amigos do canal Nocaute, Zé Augusto, tudo bem? Aqui é o Gabriel Sater com os palpites para o evento do final de semana agora, UFC 248. Desculpa a correria, tô aqui em Alclan, saindo pra caramba pro show de amanhã, então vou mandar rapidinho aqui meus palpites. Na luta principal, Romero e Adesanya, vou de Adesanya. Na cor principal, vou de Willi Zhang. Entre Alex Cowboy e Max Griffin, vou de Alex Cowboy e vou de Rodolfo Vieira. Um abraço, desculpa a correria, gente. Abração. Vamos lá agora então para os meus palpites, começando por Yoel Romero contra Israel Adesanya. Uma grande luta realmente, independente aqui da fase do Romero. O Romero já provou por A mais B que ele é duríssimo, tem um queixo muito duro, apesar dos 42 anos, é um cara que ainda tem que ser respeitado. Mas, independente aqui do Romero ser um wrestler muito bom, ele não utiliza tanto esse wrestling no MMA e, para mim, a única chance dele vencer o Adesanya é usar o wrestling. É tirar isso aí da caixa de ferramentas, tirar ali do armário, trazer para o octógono. Na luta contra o Borrachinha, ele tentou uma queda a luta inteira. Então, se ele vier com a mesma estratégia de trocar mão contra o Adesanya, vai ter um kickboxing ali que é mais polido, um striker de muito, muito mais qualidade do que o Romero. Talvez não tenha tanto poder de nocaute como o Romero tem, mas controla a distância como ninguém. Então, nessa aqui, eu vou com o campeão. Eu acho que o Israel Adesanya vai acabar vencendo essa luta aqui por decisão. Joana Iadretic contra o Ailey Zhang, para mim, não vai dar para a Joana, hein? A gente não tem mais aquela Joana do início ali de carreira, quando ela ainda era campeã do UFC. Na luta contra a gatinha lá do Karate, a Michelle Watterson, ela já tomou algumas pancadas ali da Watterson. A Watterson não é uma nocauteadora, não tem tanto poder assim. Para mim, se ela tomar as mesmas mãos da Ailey Zhang, ela deita. A Zhang tem muito poder, mostrou isso aí na luta com a Jessica Andrade. Tem uma trocação de qualidade e também no chão, ela é muito perigosa. Se ela levar a Joana para o chão, ela tem condições de finalizar. Eu vou com a campeã nessa aqui. Vitória por nocaute para a campeã, Ailey Zhang. Falando agora aqui do Alex Cowboy contra o Max Griffin, luta equilibrada, o Griffin é um porradeiro, mas não está aguentando mais tanta pancada assim. Para mim, é uma luta aqui de quem vai morrer antes no gás. O Cowboy também é um cara que, apesar de aguentar muita pancada, ele cansa ali na metade do segundo round. Os dois já mostraram queda de rendimento na carreira, mas eu vou dar uma fézinha aqui para o Cowboy. Eu acho que o brasileiro vai acabar vencendo aqui por um nocaute. E para fechar, Rodolvo Vieira contra o Safarove. Safarove é muito fraco no chão, é um cara totalmente quedável. O Tyson Pedro já o finalizou no UFC. E para mim, o Rodolvo Vieira vai conseguir a queda e vai acabar vencendo essa luta. Para mim, o brasileiro se mantém invicto aí dentro da sua carreira. Então, esses são os meus palpites. Lembrando que o link do canal da rapaziada que participou com a gente vai ficar aqui na descrição. Canal Diretaço, Canal Contra Golpe, MMA Praia de Brasil e também Nocaute Cast. Todos os links aqui embaixo. Vão lá e sigam o trabalho também aqui da rapaziada, tá bom? Grande abraço aí para todos vocês. A gente volta logo mais com outro palpitão do nocaute. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho